Rapaziada, é o seguinte, vamos fazer as contas aqui? Foi a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada, o Atlético de 45 pontos possíveis fez 23. O Atlético, ele tem 23 rodadas pela frente, tá? 15 mais 23, 38 rodadas de um Campeonato Brasileiro. De 23 rodadas, o Atlético tem em disputa 69 pontos. 69 pontos, dividido por 2, dá basicamente 68, 34. O Atlético precisa um pouquinho mais de 50% pra fazer 42 pontos, somado com os 23 que ele já tem, fazer 65 pontos. E com 65 pontos, é muito difícil que o Atlético, ele não vai estar na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro. E eu posso contar um negócio pra vocês? A boa notícia é que a gente tem contas super possíveis pra alcançar o nosso objetivo na temporada no Brasileirão. Mas tem uma notícia melhor. É que jogando da maneira que o Atlético tá jogando, o Atlético, ele tem toda a condição do mundo em questão de sonhar e alcançar essa pontuação. E o Atlético, ele tem futebol pra que essa pontuação, ela venha o mais rápido possível. Ele tem futebol pra que essa pontuação, ela seja uma realidade. Óbvio que a classificação pra Libertadores é um sonho, mas um sonho extremamente real. Mas eu acho que mais do que isso, o Campeonato Brasileiro, ele ainda pode ter várias portas abertas pro Atlético, pro Atlético e subindo, óbvio, se continuar como vem jogando com Wesley Carvalho. Eu sei que tem alguns que são contra o Wesley, mas eu acho que até agora o Wesley é o grande cara da temporada do Atlético. O Wesley é o cara que possibilitou a gente mudar de perspectiva, mudar de maneira de jogar, acreditar que o Atlético pode jogar diferente, acreditar que o Atlético pode dominar o adversário, acreditar que o Atlético pode criar chances. Em que cenário, com o Paulo Turra, a gente sai de dois jogos com mais de 45 chances criadas? Foi isso que o Atlético conseguiu contra o Flamengo Bahia. Mais de 45 não, mas perto de 45, em dois jogos. Se eu não me engano, foi 15 e 28. 15 e 28. Então, assim, é um novo momento claro do clube na temporada. É um momento onde o clube joga melhor. É um momento onde os jogadores se sentem mais confortáveis. É um momento onde o Atlético, mesmo fora da Copa do Brasil, ele vê boas perspectivas no Campeonato Brasileiro. Ele vê boas perspectivas na Libertadores. E, assim, antes da gente falar especificamente sobre o jogo, eu só queria deixar claro que o Atlético ainda tem uma Libertadores pela frente. Ele ainda tem uma Libertadores pela frente. O sonho das Copas, que a gente vinculava muito pelo fato do Atlético não se dedicar suficientemente ao Campeonato Brasileiro, o sonho das Copas ainda está vivo. O Atlético teve um caminho fechado. Mas, talvez, o caminho mais desejado, ele ainda esteja aberto. O Atlético ainda pode ser campeão da Copa Libertadores. E eu acho que se continuar jogando assim no Campeonato Brasileiro, não foi um jogo onde o Atlético super se dedicou. Realmente não foi. Não foi onde o Atlético foi o mais competitivo possível. Mas foi um jogo que a gente pegou um clube que acabou de fazer um jogo duríssimo contra o Grêmio fora de casa. E foi muito bem. Pô, fez bons jogos contra o Botafogo. Fez bons jogos contra o Flamengo. O Bahia não é um dos piores times do campeonato à toa. Mas o Bahia, ele tem várias boas demonstrações de bom futebol. E a gente não deu chance pro Bahia. Então, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele pode, querendo ou não, ser uma preparação pra Libertadores. Pra esse time se ajustando, pros jogadores indo tendo oportunidade, pro Atlético e pro Wesley ir testando algumas mudanças táticas. Pra, quem sabe, a gente poder enfrentar o Bolívar da melhor maneira possível. Se passar do Bolívar pegar Inter ou River, aí depois podendo pegar Flamengo, Fluminense, Argentina e Júnior, Olímpia. Então, enfim. Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Porque, às vezes, o cenário fúnebre que se gera depois de uma eliminação, como foi a eliminação na Copa do Brasil, pode fechar a nossa visão a possibilidades gigantes que a gente ainda tem na temporada. Beleza, rapaziada? Então, assim, a Libertadores ainda é uma possibilidade. O Atlético ganhou. O Atlético marcou mais de um gol e meio. E o Christian finalizou o gol. Todas as dicas que eu dei pra vocês, tá? Todas as dicas que eu dei pra vocês. Ah, e o Vitor Roic ainda fez gol. Que eu botei ali. Vitor Roic fazer gol, daria assistência. Então, na KTO, quem veio com as dicas do Pai Três Pontos, bateu todas. Vamos lá. Vou falar sobre o jogo. A gente fez nossa introdução, falou sobre a KTO. Agora, falar sobre o jogo. Desde o começo, foi um jogo dominado pelo Atlético, né? Acho que os primeiros minutos, e os primeiros minutos que eu digo, os primeiros 15 minutos, o Atlético, ele tava tendo um pouquinho de capacidade de fugir ali da pressão do Bahia, principalmente dos encaixes de Tassiano e de Cauli nos volantes do Atlético. Sabe? Tassiano e Cauli encaixavam em Fernandinho e encaixavam em Eric. Então, o Atlético tinha dificuldade pra essas dinâmicas. O que que aconteceu pro Atlético começar a construir melhor a partir dos 15 minutos? O Christian começou a baixar mais. O Esquivel, ele entrou um pouquinho pra zaga. O Christian começou a baixar mais. O Canobio começou a baixar mais. Então, o Atlético, ele construía muito bem pelo lado esquerdo. Tentava buscar inversão pelo lado direito. E foi assim que as jogadas, elas começaram a se desenrolar. Então, acho que o ponto-chave pra mudança do Atlético no jogo foi uma participação maior do Christian. Foi mais ou menos assim que acontece o primeiro gol. Jogada acontece lá pela direita, depois de ter uma boa circulação de bola, o Kelvin cruza de esquerda. O Vitor Rocha, ele complementa ali no limite pra não tá impedido. Naquele momento, o jogo ainda tava muito travado. O jogo tinha poucas finalizações. E a partir daquilo, acho que o jogo destrava. E o Atlético começa a encontrar mais o caminho do gol do Bahia. Começa a dificultar mais as ações do Bahia. E o Bahia também começa a oferecer mais espaços pra gente, né? Já que era um Bahia que precisava sair, já que era um Bahia que precisava pressionar. Então, nesse momento, o Atlético começou a aproveitar mais. Acho que o Vitor Bueno começou a participar um pouco mais. Não vinha fazendo uma boa partida. E uma jogada maravilhosa que começou ali do lado esquerdo com o Esquivel, o Fernandinho e o Christian. O Christian faz a condução com a bola, inverte o jogo. E aí, o Kelvin cruza novamente. O Eric faz de 2 a 0. Naquele momento era o quê? 30 e pouco do segundo tempo? 20 e pouco? O Atlético tava tranquilo, com uma boa vantagem no placar. E o Atlético começava a ser mais expansivo em campo. O Atlético começava a dominar todos os setores. Quando o Bahia tentava atacar com a velocidade do Kaique, com a velocidade do Ademir, ele sofria pra tentar fazer alguma coisa. O Everaldo mal apareceu no jogo com os duelos com o Thiago Heleno. Zé Ivaldo, Esquivel. Muito bem. Partida aralhaça do Esquivel. Partida aralhaça do Esquivel. Controlando profundidade, defendendo. Aí você tinha 2 alas do Atlético. Que o Atlético jogou com 3 zagueiros, né? Só quero deixar isso claro pra vocês. O Esquivel foi um zagueiro pela esquerda. E acho que pode continuar crescendo nesse sentido. Os 2 alas, em algum momento o K9 pela esquerda, em algum momento o Christian pela esquerda, eles somavam ao meio campo. Então, gerava uma superioridade muito grande no setor, né? O Atlético tinha basicamente 6 jogadores no meio campo. Então, tinha mais facilidade pra circular a bola. A bola passava fácil de Christian pra Canobi, ou depois pra Fernandinho, depois pra Eric. O Atlético foi ganhando divididas, tomando controle desse meio campo. No lado direito, o Kelvin subia bastante também. E na frente, você tinha o Vitor Roque incomodando o Canu. Você tinha o Vitor Roque incomodando a defesa do Bahia. Esqueci o nome do outro zagueiro. E eu só queria fazer um aviso que, mais uma vez, a arbitragem prejudica o Atlético, né? Porque o senhor Canu faz uma entrada criminosa no Vitor Roque logo no começo do jogo e nada é marcado. O Atlético sai por um intervalo super tranquilo. Primeiro tempo 2x0, controlado. Existia toda uma pretensão de uma goleada. Vitor Roque fazendo gol. O Atlético jogando bem. Christian bem. Fernandinho bem. Existia toda a expectativa pela entrada do Vidal. E começa o segundo tempo. E eu vou contar um negócio pra vocês. O Atlético continua muito bem no segundo tempo. O Atlético continua pressionando, diminuindo espaço, aproveitando os erros do Bahia. Eu acho que teve um jogador chave no segundo tempo que cresce de desempenho. Já vinha participando bem, mas cresce ainda mais de desempenho. Começa a criar oportunidades. Começa a incomodar mais. Começa a interagir bem com o Roque. Começa a interagir ainda melhor com o Christian, que é o Canobi. O Canobi é um grande case de recuperação da temporada do Atlético. Parece que ele tá ainda mais potencializado, sendo esse jogador do Wesley Carvalho. Então, o Canobi fez um belo segundo tempo. Botou o Vitor Roque na cara do gol. Vitor Roque perdeu algumas oportunidades que ele não tá acostumado a perder. E o Atlético, ele continuava a produzir. O Atlético continuava a produzir até que entrou o Vidal. O Vidal entra no meio-campo no lugar do Vitor Bueno, que não faz uma boa partida. E todo o cenário que a gente tiver um meia não fazendo uma boa partida é um problema grande, porque existe cada vez maior uma disputa. Então, a gente vê um Vidal não entrando como um volante, um Vidal entrando como meia. Então, você tinha, basicamente, no segundo tempo, Christian Vidal mais perto da área. E o Vidal entrou muito bem. Foram 27 passes, 26 passes certos. Então, entrou se conectando muito bem e mantendo o ritmo do jogo no controle do Atlético. Porque o Atlético não deixou o Bahia fazer aquele vai e volta, aquele jogo intenso, aquele jogo de muita movimentação, acionando os pontos. O Atlético defendia bem, controlava bem em profundidade e deixava o jogo acontecer no meio-campo e encontrava ainda mais espaço pra continuar produzindo. O Vidal, por exemplo, botou o Canóbio numa condição de finalização muito clara. O Canóbio acaba dando uma atrasadinha e desarmado. O Canóbio já tinha se enrolado numa bola ali pelo lado esquerdo. O Christian começa a ter oportunidades. O Christian aqui fez uma partida gigantesca. Gigantesca. O Christian, como eu falei, participa do segundo gol de uma forma genial. É o cara que começa a fazer o Atlético construir melhor baixando pra receber essa bola ali do lado esquerdo junto ao Esquivel. Mas no segundo tempo, mais no campo de ataque, recebia, distribuía, fazia o jogo acontecer, dribles fáceis, boa capacidade de se conectar, boa capacidade de inverter bola. jogaço do Christian, do nosso Bernardo Silva, né? E você tinha Vidal e Christian como esses meias, né? Em algum momento, o Eric e o Fernandinho como volante. Depois o Gomorra entrou no lugar do Fernandinho. Então, assim, é um atlético que teve muito controle, muito protagonismo do jogo graças ao meio-campo. O Vidal entrou bem, quase fez um gol de cabeça conforme o Atlético recriando chance era natural que o Vidal participasse mais. Acho que o Pablo entrou bem, interagindo bem. Acho que o Coelho também criou uma ou outra situação ali que ele gerou um fogo. Foi um jogo muito controlado, cara. A gente falava e, porra, discutia quando será que o Atlético teria um jogo tranquilo. Quem é que acompanha o canal diariamente provavelmente entrou em um debate desse mais de uma vez. E a gente finalmente teve um jogo tranquilo. A gente teve um jogo dominado. O Atlético foi uma equipe dominante. E não é a primeira vez com o Wesley Carvalho. Em alguns momentos a gente domina e a gente não consegue reverter em resultado. Dessa vez, grande notícia. Talvez não seja a goleada que o torcedor tenha sonhado porque o Atlético produziu para que essa goleada acontecesse. E falhou nas finalizações. Acho que é importante dizer. Mas o Atlético, mais uma vez, foi dominante. Principalmente na Arena da Baixada. Mostrando versatilidade técnica. Mostrando repertório ofensivo. Uma semana de treinamento vai ser muito importante para que essa comissão continue melhorando o grupo. Às vezes se gera dúvida. Será que a comissão vai conseguir melhorar os jogadores? Será que a comissão vai conseguir potencializar esse trabalho? E acho que o Wesley cada vez menos gera dúvidas nesse sentido. É um treinador que, quanto mais o Atlético tem a digital dele, o Atlético melhora. Beleza, rapaziada? Seguinte. Top 5. Não podia ser diferente. Não fez um grande jogo, tá? Mas deu duas assistências. Número 5, Kelvin. Número 4, Zé Ivaldo. Jogou... Calma aí. Tô tentando fazer as contas aqui. Esse é o Zé mesmo. Vou botar em quarto o Eric. Que vai ter outro representante da zaga. O Eric fez o gol. Acho que ganhou boas divididas. Eu tive até uma percepção diferente vendo o jogo. Mas eu vou botar o Eric. Em terceiro, o Lucas Esquivel. O jogaralhaço do Esquivel. Protegendo profundidade. Craque de pelota. Em segundo, Vitor Roque pelo gol. Acho que o Vitor Roque perdeu algumas chances. Que a gente pode reclamar. Mas acho que o Vitor Roque destranca o jogo pra gente. E leva muito perigo. Virou, assim, rotina o Vitor Roque ser o melhor do jogo. Detalhe. Barcelona compartilhando gol do Atlético, tá? Olha como esse cara tá botando o Atlético com mais visibilidade pelo mundo. E pra terminar, pra mim, o melhor do jogo foi o Christian. Mas acho que a gente pode elogiar o Bento. Acho que a gente pode elogiar o Zé. Acho que a gente pode elogiar o Thiago. Acho que a gente pode elogiar o Fernandinho. Acho que a gente pode elogiar a entrada do Vidal. Acho que a gente pode elogiar o Canobi. Puta, o Canobi merece estar, hein? O Canobi merece estar nesse top 5, hein? Vai ter que cair o Kelvin, mano. Vai ter... Foda, não tem como cair o Kelvin. Duas assistências. Vamos lá. Kelvin. Esquivel. Vai ter que ser Kelvin, Esquivel, Canobio. Vitor Roque e Christian. Vai ter que cair o Eric. Mesmo que o Eric não mereça, vai ter que cair o Eric. Que tá foda. Não é só o Wesley que tá tendo dificuldade pra criar o top 5, não. É a escalação, não. A gente tá com dificuldade pra criar o top 5 também. Então eu vou botar o Eric em sexto, mano. O que vocês acham? Acham que é justo? Comenta aí o top 5 de vocês. Pô, difícil, tá? Bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas enfim. Bela vitória. O Atlético sobe na tabela. Próximo jogo contra o Vasco. A gente vai terminar esse turno bem. Escreve o que eu tô falando pra vocês. A gente vai terminar esse turno bem.